300 inscritos, chama, vieta e calorzão de matar Galerinha, que me colocaram aqui a mangueira que tinha estourada aí Essa parte aqui é de uma meireira quebrou Tem muito barco que não foi aqui que quebrou a mangueira Você assistiu o vídeo anterior aí, viu, né? Vamos dar uma olhada na água Foi trocado também uma mangueira que estava quebrada aqui, estava vazando água Deixa eu passar isso pra frente aqui Essa água baixou pra completar Vamos estar no nível Deixa eu passar pra completar lá no Ibicuã Depois nós vamos pro Ibicuã Trazer uma... Trazer uma cana Olha, ó O bichinho aqui que foi tratado, ó Batazinha era plástico, botaram de ferro O show Galera da oficina Botando pra geral Vamos aqui Para, rapazinha Para, rapaz Passar no tapa, ele é brato Bruna aí, ó Mulher dá um tapa Papadinha, rapaz Se não for inscrito aí Se inscreva Tá deixando o seu like aí no... No canal, beleza? Vamos descer aí pra pegar... Doce carrada de cana, mais ou menos Só hoje Tá no... Chimbaruba Estrela 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 Ibicuã Beleza? Vamos colocar vocês aqui pra frente Aquele esquemazinho lá Que vocês já sabem Timelazinho Ibicuã Tá gostoso de filmar Na pista, né? O show Fista nova Tá concluindo aí Vamos lá ver o externo Galerinha, vamos se inscrevendo aí no... No Instagram Chama aí no WhatsApp aí Quem quiser ficar aqui na rua Mudar de atestidade, beleza? Tem TikTok também Diário de um chofé Kawai Diário de um chofé É... Então tem que eu budei Acho que é aquele... É só pra estragar O que você procura lá É... Caçambeiro Pensador Não pode estar Embaixo é lá O que já foi estragar Entendeu? Então tem que ser o celular Tá? Tá? Tázinho aí Não sai Tocos Então... Se bora Macacada Cuida E hoje a gente mostrou mais eles Pra vocês aqui pra frente E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Beleza. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.